Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Analisamos o contrato que existe com a Corsã rapidamente e foi comprovado ali, inclusive por uma declaração feita pela Corsã, provocada pelo Ministério Público, do que estava sendo executado, do cronograma de metas do contrato existente entre a Corsã e a Prefeitura. E apenas duas ações estão sendo executadas, que é a troca de tubulação e a melhoria de qualidade da água. Todas as demais ações, sendo que o contrato já está no sexto ano de vigência, nenhuma dessas foi executada. Em função disso, em função da existência do contrato, o promotor indicou que o Conselho encaminhasse um ofício ao Executivo, questionando o porquê da não execução desse contrato, inclusive a execução judicial desse contrato. Ou apresentar os resultados dessa execução, dizendo que estava sendo executado, ou apresentar um argumento de porquê que não estava sendo executado. Ele deu um prazo de dez dias para isso ser feito, o Conselho então vai fazer esse ofício, a partir desse ofício entregue ao Executivo com cópia à promotoria, o promotor então vai dar um prazo ao Executivo para justificar porquê da não execução desse contrato também, uma vez já que o contrato é entre a Prefeitura e a Corsã. As obras de tratamento de esgoto, a colocação de um limpa-fossa na cidade, o abastecimento de água em alguns bairros e algumas outras ações também que tem ali no contrato. São várias ações que já no sexto ano, tem algumas ações exclusivas que eram para ter começado no primeiro ano, não iniciaram. O Conselho tem dez dias para fazer esse ofício ao Executivo. Esse ofício vai ser encaminhado uma cópia à promotoria. O promotor com esse ofício nas mãos vai dar um prazo de 15 dias para o prefeito justificar ou a execução das obras, apresentar um relatório de execução das obras, ou um relatório argumentando o porquê que não acionou a Corsã na execução do contrato. A partir daí o próprio Ministério Público pode acionar a Corsã ou o prefeito por impoblidade. Isso mesmo, essa é a questão. Aí vai depender do Ministério Público, mas a questão é que não cabe justificativa. No momento que foi assinado o contrato, o que está valendo é o contrato. Justificativa é na hora de tratativa do contrato, não depois de assinada. Tem que cumprir o contrato e pronto. Não tem, não há justificativa plausível. Tem que cumprir o contrato, não tem que cumprir o contrato, não tem que cumprir o contrato.